Em teu olhar eu posso ver A felicidade enfim Por muito tempo esperei Encontrar alguém assim Posso tocar em tuas mãos Posso sentir teu coração Sei que sozinha eu não estarei Pois tenho você aqui Tenho você aqui Só pra mim Tenho você aqui Pra me amar estar Ao meu lado Tenho você aqui Em teu abraço eu sinto O amor de meu Deus por mim Meu grande amor eu sei Pra sempre estarás aqui Quando as coisas não vão bem E é difícil resistir Posso dizer que por você Eu jamais vou desistir Encontro forças pra lutar Não vou sozinha Pois eu sei Que tudo que preciso Eu encontro Dentro do teu olhar Tenho você aqui Só pra mim Tenho você aqui Pra me amar estar Ao meu lado Tenho você aqui Em teu abraço eu sinto Tua mão de meu Deus por mim Meu grande amor eu sei Pra sempre estar Pra sempre estarás Pra sempre estarás Aqui Tenho você Tenho você aqui Só pra mim Tenho você aqui Só pra mim Tenho você aqui Em teu abraço eu sinto Em teu abraço eu sinto Em teu abraço eu sinto O amor de meu Deus por mim Meu grande amor eu sei Meu grande amor eu sei Pra sempre estarás Aqui Em teu abraço eu sinto O que é isso?